Já estamos na Escola Profética, teremos dois dias muito especial com o profeta Joel Angel. Nosso maior objetivo nesses dias é profetizar sobre esta nação brasileira e entendemos que grandes coisas Deus vai fazer nesse lugar. Eu sou o pastor Mitterrand, sou da cidade de Sumaré, da Fonte de Vida, e nós entendemos que estes são dias do derramar do Espírito Santo. São dias que Deus vai marcar a história também da cidade de Santa Maria e vai marcar a história de todo o Brasil e das nações. Nós profetizamos o Shalom Shabbat sobre a sua vida e sobre aqueles que vão participar nesta conferência. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amém.